É do jeito do canário, pam, pam, pam Tô só de cara, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maluca de quebrada e tô com a visão Pô, mas cara tem mole, mas respeita a mina Correia pra escarço, somente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O carro tá comendo O pau tá quebrando Marachão P, Marachão P, Marachão PP, Marachão PP Marachão é do jeito do canário Chão, 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 chão É do jeito do canário Chão, 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 chão Tô só de cara, só de boa, postura de calma É do jeito do canário, pão, tá ligado, né? Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem maluca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela tem mole, mas respeita a mina Correia pra escarço, somente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O couro tá comendo O pata que é prendo Bari na chão, chão Bari na chão, baby Bari na chão, baby È do jeito do canário Bari na chão, baby Vai no chão, bebê, vai no chão, bebê É do jeito do canajá Tô só de cara, só de boa, vou chorar de carro Desse jeito, desse jeito